Música Teu presente de amor Foi rejeitado pelo seu O rio de reino agapalhou E assim se fez poderos de Deus O rio de Deus não tudo é Vou te adorar e te exaltar Com sangue vem, na pãe eu sei Que o Cristo é o rio de Deus Ele restava sem saber Mas me atraí e te adecer E hoje sou um servo meu O rio de Deus não tudo é Vou te adorar e te exaltar Com sangue vem, na pãe eu sei Meu Cristo é o rio de Deus 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 Amém, na pãe eu sei Amém, na pãe eu sei Se tia adora e te exaltar é o rio de Deus E aí Amém, na pãe eu sei